E tá na hora da previsão do tempo aqui no JG. É, porque tivemos mais uma tarde muito quente aqui em São Paulo, né Laerte? Então vamos direto com as informações da Fernanda Azevedo, que já está aqui. Boa noite, Fê. Bem, tem feito muito calor, só que chovido pouco, né? Isso vai se firmar como uma tendência para os próximos dias? Boa noite, gente, pra todo mundo de casa também. Pois é, Lu, fevereiro costuma ser o mês mais chuvoso do verão aqui em São Paulo, mas esse está bem diferente. Faltam quatro dias para terminar o mês. Sabe quanto choveu até agora? Menos de 30% do esperado. É pouca chuva. Até tem previsão de pancadas isoladas para os próximos dias. Amanhã a chance é menor, mas no sábado e no domingo podem acontecer essas pancadas em áreas da cidade e aí elas podem ser fortes. E o calor continua, os termômetros vão cravar nos 33 graus até o domingo. Muito calor e pouca chuva provoca um efeito bem ruim aqui na região metropolitana, que é o aumento da concentração de poluentes. No mapa da CETESB dessa tarde, que é o órgão que monitora a qualidade do ar, algumas estações indicam essa situação. As que estão em amarelo e laranja já representam que os índices estão piores nessa tarde. No fim do dia, tivemos a entrada de uma brisa mais úmida vinda do litoral, que ajudou um pouco nessa dispersão. De São Paulo e pelo Brasil, quais os destaques dessa sexta? O dia será muito abafado também e tem diferentes sistemas provocando chuvas volumosas, lá no norte e também no sul do país. No sul, as chuvas vêm após a formação de uma frente fria. Ela vai começar a atuar no litoral do Rio Grande do Sul e aí ela ajuda a canalizar o corredor de umidade para o oeste do estado e também para Santa Catarina, onde pode chover forte. Agora, no outro extremo do país, é a zona de convergência intertropical, a chamada Zecite, que vai levar a umidade do oceano para as regiões norte e parte do nordeste, com previsão de grandes acumulados, então, no Maranhão, Pará, Roraima e também no Amazonas. Em Marabá, no leste do Pará, o rio Tocantins está 13 metros acima do nível normal. Parte da cidade está alagada, sem previsão para as águas baixarem. 2.400 famílias estão desalojadas. Já em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, subiu para 210 o número de mortos pelas chuvas e 48 pessoas ainda são procuradas pelos bombeiros. Ontem, eu mostrei essas imagens de um resgate de uma gata que ficou nove dias soterradas lá na lama, em Petrópolis. A Vitória, como foi apelidada pelos veterinários voluntários, ela está numa clínica recebendo todos os cuidados e, quando se recuperar, será encaminhada para a adoção. Então, força para os voluntários, equipes de resgate e também para as famílias em luto em Petrópolis. Amanhã eu volto com outras notícias da previsão. E também com informações sobre o tempo no feriado de carnaval, né? Volto sim, Lu. Combinado. Obrigada, viu, Fernanda. Obrigado, Fê. Boa noite. Boa noite.